Pelo tempo regimental de 10 minutos, aonde estão? Aonde é mim? Tadeu Muniz? Seu presidente, a mesa de todas, seus diretores, parcela da comunidade, e bênção, boa tarde. Senhor presidente, esse grande expediente, eu gostaria de reforçar o convite a todos os diretores desta casa, a toda a sociedade, a imprensa, a participada audiência pública, que acontecerá nesta casa, nesta quinta-feira, dia oito, a partir das 15 horas. O tema principal é a questão do transporte coletivo. Nós precisamos fazer esse debate, estamos trazendo o debate em alguns 500 anos, e nós precisamos começar a trazer aqui para essa casa grandes debates. Além dessa questão do transporte coletivo, senhor presidente, eu também trago aqui um outro tema, até mesmo um artigo de informação. Eu adicione muito aqui nesta casa, que nós temos um papel fundamental aqui na cidade de Elos. E nós aqui apresentamos requerimentos, solicitações, e eu não vejo o retorno desses requerimentos, dessas solicitações que nós fazemos ao gestor público. Eu gostaria de saber se é normal, em uma casa legislativa, os vereadores fazerem seus requerimentos, suas solicitações, e não ter o mínimo de atenção, o mínimo de retorno. Nós não sabemos qual o serviço está sendo executado pelo gestor público, porque essa casa não tem conhecimento dos serviços, porque a cada momento é uma coisa. Por que eu faço isso? Por que eu faço essa observação? Nós encaminhamos ofício ao governador do Estado, e em meio de uma semana, nós observamos que o governador do Estado, ele em atenção e em respeito aos vereadores, ele se posiciona, ele responde no ofício, ele dá uma atenção, e nós ficamos sabendo onde se encontra aquele ofício que foi encaminhado. E aqui em Elos é diferente. Aqui na casa nós fazemos esses requerimentos, e a gente continua observando os mesmos problemas na cidade, nos mesmos lugares onde você passa o problema para lá, você chega aqui e pede, um mês depois você retorna para a localidade e continua lá o problema no mesmo lugar. como se nada fosse feito, como se nada fosse solicitado, e nenhuma solicitação, nenhum retorno é dado aqui para essa casa em relação sobre o andamento deste ofício, dessa solicitação que você fez ao gestor público. E o terceiro tema, seu presidente, e a mesa também, em relação ao sucateamento de alguns órgãos, órgãos públicos, de governo do Estado, de governo federal, de governo municipal, e me parece que as coisas estão aí acontecendo e a gente não dá a menor importância. Hoje eu estive visitando uma escola na Vila Lídia, no Jardim Savoia, aquela escola foi iniciada no governo passado. E aquela escola encontra-se dentro do barco, em custo de 900 mil reais, jogado fora, e a gente fica observando que as pedras às caras não têm dinheiro. Como não têm dinheiro? Dinheiro tem. O que não tem respeito é o dinheiro. Porque quando você vê uma obra daquela, abandonada, há mais de cinco anos, que é dinheiro público, e ainda mais, trazendo problema para a comunidade, porque ali era um campo de futebol, onde tinha todo um trabalho social, que você evitava que a juventude fosse para o caminho indevido, o caminho das drogas, ou para o outro caminho qualquer, e não acabava com o campo de futebol, dizendo que ia construir uma escola. E aí, nem campo de futebol, nem escola, e a juventude está aí a descer. Porque estão acabando, as coisas reafirmam, o encerramento da quinta, sexta, sexta, seta, seta, que essa juventude deveria estar na escola, ou deveria estar no campo, nem uma coisa, nem a outra coisa. Eu também visitei Nossa Senhora da Vitória, ali no Santo Antônio de Pagla. Está lá também uma alta escola creche, abandonada, com um milhão, e não sei quantos mil, também jogados fora, jogados no marco. Tive também o Doutor de Vilela, visitando um pronto-saúde do Rondão, que também indesige para o município. É do município, mas o funcionamento que é bom, tem mais de um ano que não chega o médico naquele posto de saúde. E quando você olha para diversos pontos da cidade, você vê lá diversos equipamentos sucateados, equipamentos abandonados, equipamentos que deveriam estar a serviço da população, deveriam estar a serviço da sociedade, e estar lá, enfeiando a cidade, e sendo abrigo de marginais. Você também vai aqui na Bela do Caste, a Doutor do Gregório, tem também um galvão da Cordeva. Há muitos anos abandonado, em pleno centro da cidade, sendo um depósito de pessoas, que deveria ser um depósito de uma outra coisa. E também de toda a comissão, que deveria o município, ou seja, o gestor, estar cobrando IPTU, desses homens que estão abandonados. Você vai aqui também, na Praça Cairu, está lá, a antiga delegacia, região do trabalho, em ruínas. E onde você passa, você detreve em ruínas. Daqui um dia também, está essa praça aí duro também, o Guarcanaguá. Também tem que estar aqui um dia também em ruínas. Então, senhor presidente, nós precisamos conversar a dar destino, aos órgãos que é público, ao dinheiro público, que é jogar no mato, que é gasto de forma indefinida. E da mesma forma também, são os portos de saúde. Da mesma forma, são as escolas. E onde você passa, você vê. escola abandonada, ou escola funcionando pela metade, porto de saúde abandonado, ou porto de saúde deve estar funcionando e não funciona. Também está aqui ao nosso lado, Secretaria da Fazenda, que daqui um dia também dá pra mim sucateado. porque o que vê é só sucateando a cidade. E tem inisóvios que eu estou aqui com a lista, imensos, que eu estou aqui com a lista, na cidade de Nelson. Tem isso. E me parece que lá está acontecendo, está tudo bem, deixa lá, manda lá, e vamos começar a construir outro, que a gente faz de conta, que constrói, e não constrói, e deixa lá pra la metade, e o dinheiro do povo continuando e patimado. E o dinheiro do povo continuando saindo pelo ralo. E o dinheiro do povo continuando sendo empregado de forma indevida. E a gente aqui faz solicitações, envia o seu requerimento pra um gestor e você não tem nenhuma resposta, não tem nenhum respeito em dizer o seu requerimento vai ser enviado, vai ser aceito, vai ser atendido, nada. E basta você também fazer qualquer movimentação a esse ano da cidade de abastecimento, que a semana passada aconteceu, de vermos lá na cidade de abastecimento pra mostrar a pouca vergonha que é aquela central da cidade do meu, e logo em seguido, o gestor público também vai estar dizendo com essas coisas. O que a gente quer nessa cidade não é essa coisa do louco a louco do que eu vou fazer. A gente quer que faça as coisas. Não é eu vou fazer não diz quando nem como nem quanto vai custar. Basta você sinalizar em qualquer situação o outro é sempre também sobre a cidade. Aquele canal um minuto para concluir o vereador. aquele canal do esforço ali do manéu vai com a sinalização qualquer logo logo também o gestor público está lá. Se apresentando o que vai fazer. Eu encrenhei o requerimento ao governo do estado e o governo sinalizou sobre a construção da punta daquele canal. E logo logo o gestor público também disse que ia acabar. só que ninguém vê o projeto não vê o público não diz quando vai começar. Deus quer acabar o sentido da administração até parece que é a administração bombeira. Basta você postar de ter o fogo o carro corre lá para atacar o fogo. E não é isso que o Inelso tem entre os anos que está debatindo. A gente quer debater a cidade. Quer debater esse problema na cidade e que essa opção fala aí. Senhor presidente muito obrigado e obrigado a todos. O que é o vereador pelo tempo que me dá de luz o vereador do Tom De Vida.